Vá, vai! Já não há quem queira, já não há quem queira, Fico tão barato, para mim, para mim, para mim, já morreu um rato. Vá! De diversos amores que me têm dado, Minha casa é cheia, minha casa é cheia, Até ao cidadão, já morreu um rato, Para mim, para mim, para mim, para mim, já morreu um rato. Já não há quem queira, já não há quem queira, Minha casa é cheia, minha casa é cheia, Para mim, para mim, para mim, já morreu um rato. Vá! 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 Menina, tira a camisa, menina, tira a camisa, desenha a sua janela. Que a camisa sem a dona, que a camisa sem a dona, lembra-me a dona sem ela. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Lavas-te em águas de rosa, lavas-te em águas de rosa e com o cheiro na mão. Fico-te o cheiro na mão, fico-te o cheiro na mão, fico-te o cheiro no papo. Fico-te o que é, se eu morrer e tu ficares, se eu morrer e tu ficares, adora-me o meu retrato. Adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora-me o meu coração. Fui-te ver, estavas lavar, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Fui-te ver, estavas lavar, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Passa o barulho! Bom demais!